O Corinthians atual é banana, domingo é que a gente vai ver se é coroa. E o Palmeiras foi banana durante quase toda a temporada, então só no retrato é onde hoje. O campeonato é banana, o campeonato Carmen Miranda, vai ganhar um troféu com um monte de... Vocês querem começar por onde? Vamos pela ordem. É, aqui é a classificação do campeonato. Pode ser de baixo pra cima? Pode ser de baixo pra cima, pode ser. Tá bom. É, pena que não tem um meio termo. Mas é pra hoje ou é pra temporada, Bruno? Nossa, vai demorar dois anos. Vem Atlético Goianiense, vai, é banana ou não? Pra hoje ou pra temporada, Bruno? Não é banana. Mas é com o Rones também? Não é. Ah, mas o time tá brigando, Léo. O último colocado é banana, não é possível. Não é, o cara tá brigando. Não é se o time é bom ou se o time é ruim, é se o time tá tentando reagir ou não. Vocês vão explicar pro fã do Sport que é com o Rones? Não, sério, por isso aí. Vai ficar ridículo esse brinde. Não vai, vai. O Atlético Goianiense. Tá lutando. O Atlético Goianiense não tá lutando? Pô, é um dragão com a banana em split, né? Não, banana não. Vou voltar pro gol, sério. Léo, o Vitória. Esse é o programa responsável. Vitória é banana em casa. Vitória é banana em casa e é corrones fora. E aí, como é que fica? É banana. É banana em casa. Não, é porque é isso. Qual que eu prefiro? Ganha fora de todo mundo, como é que é banana? Então é aqui. Mas peste pra todo mundo em casa? Não, não, não. É aqui ou não é? Não, Vitória fica na coluna do meio. É aqui ou não é? A única certeza que eu tenho é que a Ponte Preta é banana, porque é a macaca, né? Então pronto. É, banana. É a macaca. Tá brigando a macaca. Mas é a macaca. Se for banana a macaca, eu não entendo nada. É ou não é? É, Léo? Ah, sério? Não, na boa. Você já se irritou muito. Você tá no sacanagem com esse negócio. E cola. Vamos no Havaí primeiro. Havaí, é ou não é? Pra primeira hora de programa, você tá muito irritado. É ou não é? O quê? É banana, sim. Tá bom, é banana. Os times estão lutando pra caramba. O campeonato de banana, pronto. Banana também. Macaca, lógico. Curitiba também é banana. Banana, fortíssimo candidato. Pô, mas ganhou lá, pô, do esporte lá. O time acaba de ganhar de 4 a 3 lá. Mas é o momento atual ou é a temporada? O Curitiba tá reagindo, gente. Mas é o momento atual ou é a temporada, Bruno. Ah, tem que definir, ué. É fácil, define. É tudo banana. Tá lá embaixo a banana. O esporte é ou não é? Banana não. Banana não. Banana. Meu Deus. O Flu. Vai, Nicola. O Flu, o que que é? Banana, né? Banana. Vai, banana. Ninguém tá falando nada. Legal, participação. É banana, banana. Compartilhada. Tudo banana. O esporte, o esporte. O Bahia é? Não é. Não. O Bahia não é, não. Chape também não é. Também não, tá bom. Chape não é, não? Não é. Tá reagindo bem, pô. O São Paulo não é. Agora não é, né? O Bruno, o São Paulo foi o ano inteiro, Bruno. Mas agora não é. A hora que tá tendo que mostrar... Mas o senhor não respondeu a pergunta. É, agora é uma temporada. Você usou com o Fluminense lá, que foi outro dia? Pois é, já passou. Foi outro dia. Primeira vez que a gente tem duas vitórias na gestão do Dorival. O Atlético Mineiro é banana. Banana, pelo que a gente esperava do Atlético, banana não. Banana, banana. É ok, banana. Não, Bruno. Banana não, Corrondes. Esse print. Não volta, você só consegue jogar de Corrondes pra banana. Ei. Sério, estragou tudo. Acabou, estragou tudo. Cancela aí, cancela. O que aconteceu aqui? Romulo, você pode ajudar, Romulo? Ele lá? Não, eu nunca participei desse. Ih, deu problema. Ô, Bruno, você só pode acessar de Corrondes pra banana. Vamos pro próximo assunto. Um sinal divino que deveria se encerrar esse quadro. O Galo é banana. Bruno, tenta jogar o Atlético. Tenta jogar o Atlético, por exemplo, em cima do Cruzeiro. Vai dar certo. Você estourou o limite aí também. O Cruzeiro não é. O Cruzeiro tá aqui. O Galo é ou não é? O Galo é, né? O Galo é sim. O Atlético Paranaense é ou não é? Não é, né? É. Tá no limbo, né? É, não é. Não é uma caturra. Tá vindo uma banana maçã. Cara, se for na acepção da palavra, só o Botafogo é corrones nesse campeonato. Botafogo é. Botafogo é. O Grêmio 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 é. O campeonato... Mas já é a temporada, não é, Bruno? Você tá falando brasileiro, temporada ou Betagotis? Você olha, você vê o quê? É, geral, temporada, né? O Atlético Paranaense não é. Flamengo é banana, evidentemente. Flamengo é o símbolo do bananismo. É a origem, né, Dudu? Flamengo é. O Santos não é. O Santos, num determinado ponto de vista, é um time banana porque não pegou a chance. É uma preguiça, Bruno. Não é o Santos de banana aí. É banana. Pode pôr na banana? Cara, eu prefiro ficar meia hora olhando pra foto do Joilson do que ficar vendo essa enquete, velho. É o Joilson, né? Fica olhando pra foto. Vou ficar olhando pra foto do Joilson. E o Joilson é lateral e volante. Mas ele jogou mais como lateral do que o... Tá jogando até hoje, Bruno. Tá no tombeis. Eu lembro muito dele de volante. É, professor. É banana. O Palmeiras. O Palmeiras é corrones. Mas o Palmeiras faz a temporada inteira banana. Eu tenho um motivo pra falar que é corrones e tenho um motivo pra falar que é banana. Então deixa aí, Bruno. Isso a gente tem pra todos. Por exemplo, o Palmeiras fez o que o Lanús fez naquele jogo contra o Penharol. Não fez? Fez. Em compensação, em todas as decisões desse ano no Allianz Parque, ele refugou. Ele refugou contra o Cruzeiro, refugou contra o Corinthians, refugou contra o Barcelona. Eu ainda coloco aqui, mas ele pode dar resposta nesse domingo. Banana. Banana, né? É segunda-feira a gente... E outra coisa, esse papinho aí de G4, G4, G4 é de banana. Mas isso aí, vamos aguardar o Instagram do Felipe Melo aí depois, com uma bela resposta. Tá refugando, professor. Eu não, eu falei que o Palmeiras é corrones e o Corinthians é banana. Pra mim, fechou isso aí. Vamos fechar o mais rápido possível. Bota a banana aí. A minha é banana. Cinco pras duas de hoje é banana. A minha é banana. A minha é banana.